Bem, bom dia a todos, são 12h23, ontem não fiz a live ontem justamente porque quis fazer o Odoo de hoje, na sexta-feira, por esse dia, está tão ligado a este Odoo, por esse motivo, preferi fazer na sexta-feira a live em homenagem ao Odoo e também em homenagem ao Batalá, não poderia de forma alguma ficar sem fazer a live, essa live era para ter feita ontem, mas eu deixei de fazer hoje na sexta, em homenagem ao nosso grande pai do branco, o nosso grande pai, o Batalá, está certo? E também quero continuar agradecendo a todos que têm enviado vários e-mails para mim, eu estou procurando ler todos os e-mails sempre, algumas orientações, algumas informações, algumas dúvidas que muitas pessoas têm e eu estou tentando de alguma forma sempre auxiliá-las com suas questões, para que assim possamos alcançar coisas positivas e avançar. Ontem foi um ótimo dia de descanso, aproveitei o feriadão para ficar em casa reorganizando minhas coisas e assim que terminar a live estarei partindo para a roça do Candomblé, para dar continuidade às questões da roça e também preparar a casa, seguir preparando a casa para a festa do caçador, que vai acontecer no dia 10 de junho, desculpa, dia 9, com a Dufu, né? O senhor Dufu acaba me confundindo, na verdade a festa é dia 9, é porque dia 10 nós temos o evento do rei, né? O rei Eber, Eber Orun, que vai falar sobre Emerê, né? Sobre o culto de Emerê, sobre o culto Eber Orun e é muito importante que todos estejam participando. E deixando claro que nós vamos ter alguns quiputes lá, né? De origem africana, afrodescendente, para você estar degustando lá. E é óbvio que as pessoas vão ficar bem à vontade, né? De estar conhecendo a nossa gastronomia e também estar aprendendo sobre o nosso culto de ancestralidade e também sobre o culto Eber Orun. Tá certo? Então é um prazer sempre estar com vocês aqui, sempre agradeço muito a todos que participam comigo, né? Sempre nessa horinha do almoço aí eu vou fazer na live sempre, que fica melhor, às vezes que saio do horário um pouco em virtude dos compromissos. Mas estou sempre aqui tentando de alguma forma levar o melhor da nossa tradição afrodescendente, da nossa cultura afro-brasileira, né? Para estar contribuindo aí com o conhecimento dos senhores. Eu sei que muitos dos senhores também têm um grande conhecimento e quando nós conseguimos somar o nosso conhecimento, tudo melhora na vida da gente, né? Tudo vai adiante, né? Sem o conhecimento fica difícil. Já foi dito que aquele que não se dedica ao conhecimento fica afadado a uma profunda ignorância. Por esse motivo estamos sempre estudando tudo na vida, né? A medicina, o direito, antropologia, arqueologia e também as nossas tradições afrodescendentes, que é o costume tradicional do povo de terreiro. É muito importante conhecer o que nós fazemos e assim é a única forma de nos livrarmos de uma profunda ignorância. Ok? Então vamos lá. Depois, como sempre, vou tomar um fôlego aí. Eu agradeço todos os amigos que estão sempre aí comigo, participando. Graças a Deus eu tenho sempre bastante pessoas participando das minhas lives aí, colocando perguntas, participando mesmo de corpo e alma. E isso é legal, né? Eu estou fazendo sempre por vocês. A minha finalidade é estar aqui levando o positivo do conhecimento de cada assunto abordado aqui, né? Seguindo a nossa coletânea, nós avançamos bastante, né? Hoje já estamos no número 10, na casa do número 10. Já estamos já em Ofumedi. Ou seja, já falamos já de 10 ou 2, né? 9. Na verdade, vamos falar hoje do décimo hoje, que é Ofum. E muito obrigado mesmo a todos vocês aí por essa participação maravilhosa. Tem sido assim, de muita alegria mesmo e felicidade estar podendo estar trocando essa ideia com vocês, né? Ouvindo, escutando. Você recebeu muitos áudios também, né? É muito legal. As pessoas estão falando, né? Se abrindo. E áudio de vários lugares. Eu quero agradecer a Creuza, a Creuza de Mato Grosso, né? Que está falando bastante comigo. E tem agradecido muito pelo trabalho aqui. E o conhecimento também de levar de uma forma mais popular o conhecimento do Odum. Sendo uma coisa tão fechada, tão particular, tão segredada, né? E nós estamos levando aqui. É óbvio. Nós passamos uma orientação, né? Tem muitos ebós, tem muitos caminhos, né? Tem muitas coisas que são desvendadas ainda. Agora é estudando, pesquisando, buscando informação. É que vamos acrescentando e vamos aprendendo cada dia mais de que forma lidar com isso. Ok? Então vamos falar hoje com o Senhor do Branco, né? Eu estou até de branco com a conta aqui, ó. Diobá está lá. Estou com uma conta Diobá está lá hoje. Porque em homenagem a esse Senhor, o Senhor do Branco, que é o nosso pai da criação, que é o Fum Edil. Odu ofum, a doença. Ofum é o Odu do oráculo de Ifá, representado no Medilogun, como 10 conchas abertas. Aqui fala de fenda natural. Já expliquei sobre essa questão da fenda natural, né? Conchas abertas por fendas naturais e seis fechadas. Nessa caída, responde o Xalufã e a Irá. Claro que tem outros orixás também ligados ao branco. Muitos babalorixás e alorixás têm conhecimento disso. Que tem muitos orixás ligados à família Fum Fum, né? Tanto Oxum, como Iemanjá, como até mesmo Nanã, tem muitas particularidades. Dependendo do caminho que ela vem, da passagem que ela vem, tem muito vínculo com a família Fum Fum, né? Tem até uma cantinha que canta, né? Que Oxalá bota Nanã nas costas para levar para dentro, né? Acompanha Nanã para entrar depois do candomblé, depois da festa. Então, Nanã tem muita particularidade com a família Fum Fum, dependendo do caminho que ela vem, é muito forte também a presença de Nanã também no duofim. Então, tem que saber qual o caminho que vem para a gente poder estar discernindo, ok? Vamos lá. Tem significado, problemas inerentes à barriga, útero, trompas. Significado, né? Problemas ovários que levam quase sempre à cirurgia se for homem. Deve ter cuidado com a próstata. Recomenda-se que o consulente, em conjunto com o jogador do oráculo, levante-se de frente para a porta e coloque as mãos na barriga e aponte para a direção da saída. Isso é no sentido de tirar a negatividade que as pessoas desse odor acabam tendo em sua vida. Então, e geralmente tem essa tendência de sofrer questões com a barriga aí, né? Sofrer patologias voltadas à barriga, né? Seja homem ou seja mulher. Rege também as doenças de cabeça. É um mundo composto pelos elementos água sobre água. O que indica uma ajuda constante e pronta a apoiar o esforço que invoca, sem obstáculos a serem vencidos ou condenados. Pontos vulneráveis são o estômago, a pressão arterial e o dia da sorte desse odor é o dia de hoje, né? É a sexta-feira. Por esse motivo, eu optei de fazer essa live hoje, sexta-feira. Eu queria falar de odor na sexta mesmo. Eu queria falar desse odor hoje, sexta-feira, tá? Odu Ofun, o Odu que tá ligado à casa de Oxalá, de Abatalar, né? É o Odu da criação. Automaticamente é o pai de todos os outros Odus, né? Também conhecido como Aláfia, né? Tem tanta particularidade no número dele de criação, número 10, Ofun. Mas ele tem dois progenitores, que é o 8, que é Job, ou Idionilha, e o 16, que é Merindo Logum, ou Aláfia. Também, então, totalmente relacionado ao poder litúrgico desse Odu, ok? É um Odu feminino representado esotericamente por um ovo, onde se escreve à direita verticalmente 12 pontos em pares superpostos, e à esquerda quatro traços horizontais superpostos, ok? O ovo é representado o próprio Ofun, envolvendo todos os outros Odus e a si próprio. Na verdade, o ovo representa o mundo, o universo, tá? Por isso ele é tão importante e tão utilizado nas religiões de matrizes africanas e nas religiões africanas. O ovo tem poder de criação, tem o poder de neutralizar o Odiu Buruku, o Odiu Ache, o Ache, né? O ovo tem o poder de afastar a inveja, a má palavra, a negatividade. Por isso que uma grande parte de ebós, uma grande gama de ebós é utilizado o ovo, justamente por isso. Porque o ovo se relaciona com esse poder ancestral e tá ligado nele o poder da criação. Então, no ovo, tá o poder de afastar coisas negativas, coisas ruins, e fazer com que a vida tome proporções maravilhosas, dignas de limpeza e equilíbrio na vida de todos nós. Então, pense nisso, né? Muitas vezes dizem, por que tanto ovo? Por que uma casa de Axé compra tanto ovo? Porque o ovo tem essa importância. O ovo é usado em vários alimentos, no Amolocum de Oxum, o ovo é usado em tantas questões, no Afaiá de Amin, tantas coisas que se faz pra orixá, pra Iborá, Afaiá, Iringuim, com o ovo, né? Ossá tem muito caminho com o ovo, né? Todos os Odus, na verdade, tem muito caminho, porque o ovo tá nele o poder da criação, e o poder de afracar a negatividade, a inveja, a má palavra, a destruição. Por isso, que uma grande parte dos e-bós utilizados dentro do candomblé, volta a repetir, é utilizado muito ovo, tá certo? O Fumeiji. O Fumeiji é o Odu que traz para o mundo todos os outros Odus. Aqui fala de alguns Odus, né? Como de Onile, de Obe, o Are, mas, bem, na verdade, esse Odu é o que traz todos os outros Odus para o Aie. O único Odu que o Fumeiji não trouxe para o Aie é o Ossá. Ossá Medi, esse Odu, ele não veio através do Fumeiji. Esse Odu, ele veio através de Itaugundá, que é a terceira casa que nós falamos lá no começo, né? Que fica entre Jocô e Eroson, ok? Então, é bom a gente entender, esse Odu é o Odu do crescimento, é o Odu da prosperidade, é o Odu da sabedoria. As pessoas são paridas por esse Odu, né? Elas são muito fortes. E uma coisa que me perguntaram, essa semana, Babá, geralmente as pessoas têm cinco Odu, né? O Jiu-Ajiu, que é o Kami material. O Ori, ele é Da-Ami, que vem no meio da cabeça. O Si-Ori, à esquerda. O Tum-Ori, à direita. O Kankan-Ori, à nuca. E, geralmente, o Odu Paridu é a soma de todos esses Odus. É o Odu Paridu, que traz a influência de todos esses Odus. Que aquele Odu que vai vir na sua vida, ele vai ter a influência de todos os outros Odus que falam sobre você. Por esse motivo, mesmo que a pessoa seja de determinado orixá, ela tem particularidade. E aí, onde gera uma confusão muito grande, às vezes, na casa de Axé com o filho de Sano. Engraçado. Quando meu pai fez meu Oxum, ele colocou isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Fez um ebó disso, e disso, e disso, e daquilo. Engraçado, ele recolheu minha irmã, que é da mesma Oxuminha, e fez um monte de ebó diferente, em caminhos diferentes, e colocou particularidade no Ibá dela. E eu não entendi por que se é a mesma um santo. É o mesmo santo, mas não está em harmonia com a mesma cabeça. Não existe cabeça igual. Existe cabeça parecida. Igual não existe. Então, o que acontece? Aquele orixá está relacionado à essência daquele ori. Então, a partir daí, o zebó, o caminho, a oferenda, e até mesmo a confecção do Ibá, o orixá, pode vir ter particularidade, sim. Isso faz com que nenhum Oxum seja igual. Mesmo que seja o Pará, mesmo que seja o Pondá, mesmo que seja o Nira, Mesmo que seja o Gunjá, o Negi, o Ori da gente tem que estar em harmonia com tudo aquilo que nós trazemos. O orixá é um só, mas na sua essência. Mas quando ele está num corpo emanado, ele tem que se adaptar a todas as questões particulares desse corpo individual, desse ori individual. Por esse motivo, não vai existir Oxu igual, não vai existir Ogum igual, não vai existir Xangô igual, porque o orixá não é receita de bolo. O orixá é conhecimento. O babaluxá tem que conhecer o ancestre e conhecer a pessoa através do Merim de Logum, do diálogo dele com o Merim de Logum, através do obi que ele vai abrir, o batá, que ele vai abrir, para saber o que fazer, que caminho, de que forma arrumar, de que forma alinhar. Tem umas pessoas que vão ter que dar comida aos pés dela, em virtude de ancestralidade, de pessoas que passaram pela vida dela, de particularidade que ela traz com o Merim de Logum, então às vezes tem que fazer com ela sincera, com a séria. O que não é feito para todo mundo, não se pode colocar com via de regra. Essas obrigações, esse Zoru particular, se relaciona com o particular individual de cada um. Então não se pode fazer comparação, não se relaciona com a quantidade de dinheiro que você entra, se relaciona com as particularidades que você traz consigo, que você trouxe para o Aie, que você trouxe do Orum para o Aie, no dia do seu nascimento. Então é a partir daí, é a partir daí que se começa toda uma trajetória de vida no Aie. E aí vai se encontrar, você vai encontrar-se com diversas particularidades que são individuais. Então tem aquele filho que vai tomar, toma um ebó e culpa, faz um ebó particular e deu. Tem aquele que toma 10, 15, 9 ebó, porque tem muita particularidade. Às vezes com o Yamin, às vezes com o Ibé Orum, às vezes tem amigo que trouxe do Orum, que veio junto com ele, através dele, que perturba a vida dele, que não resolve com o ebó. Então tem que ter conhecimento de Ibé Orum, de Emerê. Então tem várias questões. Então não existe pessoas iguais, não existe ori igual, existe ori parecido. Igual nenhum é. Muito importante deixar claro isso, para que as pessoas possam estar entendendo melhor essa questão. Muito bom saber disso. As pessoas desse Odú têm que tomar muito cuidado com roupa vermelha. As pessoas paridas por Ofum têm que tomar muito cuidado com roupa vermelha. Roupa vermelha é ó para quem nasce desse Odú. Quem é parido por esse Odú tem que tomar muito cuidado com roupa vermelha, ok? Outra coisa. Carne de porco também é ó para quem é desse Odú. Tem que tomar cuidado. A pessoa, como uma carne de porco, carrega o Fum, automaticamente isso tranca o caminho dela material, isso traz corseira no corpo dela, e isso vai fazer ela ficar se coçando e pode trazer várias feridas no corpo, porque é um E.O., é uma proibição para quem é desse Odú. Tem Odú que não pode comer carne de frango, tem Odú que não pode comer carne de galo, tem Odú que não pode comer carne vermelha, de acordo com o Odú. Então se você vai cultuar o seu Odú, você tem que ter o conhecimento sobre essas questões para que você possa estar vencendo dificuldades em sua vida. Às vezes você está passando por várias coisas e não sabe por quê. Porque o seu Odú é insistente e teimoso e briga com aquilo que você trouxe para cá. Quando você vem para o A.E., você já vem com tudo projetado. Só tem que encontrar com o seu Odú, alinhar o seu Odú para que você tenha um bom destino no A.E. e que você possa encontrar com uma boa sorte. Se você agradar bem o seu Odú, você vai estar com ele positivo e vai estar encontrando com boas coisas. Se você tratar o seu Odú de forma desregrada, vai estar sempre conduzindo com o negativo do seu Odú e estará encontrando sempre com coisas negativas, coisas ruins. Por isso é muito importante não ser negligente e procurar conduzir o seu Odú da forma mais idônea possível para que assim você possa alcançar coisas positivas em sua vida. Isso tudo é muito importante. São E.O.s que a gente tem que ter deixado aqui claro. É claro que ninguém é obrigado a nada. Ah, eu vou comer porque eu como mesmo. Ah, coma, cara. Você que sabe, né? A vida é sua. Você que sabe o que vai fazer com ela. Agora, só estou orientando e dizendo coisas que não podem, que não se devem fazer. Poder se pode tudo. Agora, estou dizendo que não se devem fazer para evitar algumas questões ruins na vida e você vir passar por coisas ruins na sua vida. Está certo? Agora eu vou aproveitar aquele momento aqui e aí vou tirando a dúvida de algumas pessoas que vão colocando aqui para mim. Está certo? E vou aqui. Frávio, meu amigo, um abraço grande. Alexandre Muzi, um abraço. Fabiana Valentina Iá. Mojubá Iri, a minha mojubá. Camila Gaspar, axé querida. Aíton Nunes, mojubá. Sorte, meu filho. Que meu pai abençoe, devido de saúde. Adriane Santos, um abraço, querida. Yara, do Brasil, um abraço, linda. Jefferson Silva, um abraço grande, querido. Obrigado por estar participando sempre comigo das lives aí. Crediane Ferreira, Wanderson Félix e Danilo Oliveira. Um abraço grande. Obrigado pela participação. Jefferson Silva, motombá, motombá, xé motombá, meu rei. Vamos lá. Aline, um abraço, querida. Sorte a você, Vitória. Viu? Saudade. Beijo grande pro povo do Rio Grande do Sul aí. Mais vivendo, Oxumaré. Família Viamão. Sempre me acompanhando nas lives aí. Muito show. Ney e Maria, um abraço. Obrigado por estar junto aí, querido. Everton, Cabral, Bernardes. Grande pessoa. Grande amigo. Tamo junto sempre, querido. Filhão do coração. Tamo junto, meu rei. Sempre, sempre, sempre. Viu? Um abraço grande pra você aí. Que seus negócios tudo aconteça na sua vida e que você tenha muita sorte e progresse na sua empreitada aí. Mojubá, mojubarei. Aminho, mojubá, minha mãe Viviane. Mojubá, Ana Paula Dias. Um abraço. Grande obrigado. Wanderson Félix. Boa tarde. Quanto fica para fazer um santo, Oxoguiano? Olha, é aquilo, ô Wanderson. Veja bem. É muito difícil você colocar um valor, né? Tudo, como eu disse, vai muito das particularidades que as pessoas trazem, né? Por isso é muito importante fazer o jogo antes, né? Fazer o ishová, o que nós chamamos, a lista. Porque ali, Babaloxá vai falar que a quantidade é boa, particularidade que tem que se ter, orô particular que tem que se fazer, o tempo necessário para que possa estar executando todas essas ações, para que assim você consiga ter êxito após suas obrigações. Não adianta você fazer a obrigação e sair dela e continuar passando pelas mesmas coisas. As pessoas procuram fazer a obrigação para melhorar a sua vida, para ter uma vida mais bacana, né? mais contundente, né? As pessoas precisam encontrar com a sua sorte, achar o caminho do seu Odu para ter prosperidade na vida, né? Então, Wanderson Félix, meu amigo, é difícil colocar preço, porque o orixá é a coisa mais simples de se organizar para fazer. Mas o orixá, as particularidades individuais, é aí que está o grande mistério. Então, por isso que nós escutamos tanto. Pessoas, às vezes, fazem o santo, aí tem lá no pé do santo uma cabaça, amarrada com um urinho, com alguma coisa, aí alguém fala, engraçado, eu sou de Oxoguian também e não tenho isso. Outros que não conhecem comentam, né? Vão em outras casas e comentam. Ah, meu pai colocou lá no pé do meu santo, lá, um urinho, uma cabaça toda enfeitada com bujos, uma quartinha com um urinho amarrado, uma panela com tampa. E aí as pessoas, ah, não sei. Aí uma grande parte dos babalorixás e alorixás e outros intervenientes, vamos dizer assim, né? Que não estão familiarizados com o princípio de cultuar o caminho do Odu da pessoa, o que eles dizem? Ah, isso é maluquice. Eu não conheço isso. Isso é uma loucura. Como estou inventando moda hoje? É tanta coisa. Eu nunca vi isso. Quando fez meu santo, nunca soube dessas coisas. Eu escuto todas essas frases, né? Ah, é muita loucura hoje. Como a gente gosta de inventar moda? Nunca vi isso. Quanto inventação. Orixá é simples. O orixá é simples mesmo. Eu ainda vou dividir uma particularidade com você, Wanderson. Eu vou dizer que o orixá é otá. O resto tudo é adorno. Porque tudo acaba. Até nós morremos. E só a pedra que fica. Eu nunca soube, Wanderson, alguém que foi no enterro de uma pedra. E também nunca conheci ninguém que acompanhou um velório da morte de uma pedra. Porque pedra não morre. Pedra é para a vida inteira. Pedra guarda as memórias. Pedra permanece no mundo. As pessoas passam pelo mundo. Mas a pedra veio para ficar. Ela não vai embora. Ela está sempre entre nós. Não é isso? Então, eu lhe digo a você. Essa questão de... Ah, para fazer tal santo, sai tanto. Não se tem como ter essa previsão sem um bom jogo. Às vezes tem que fazer um bom jogo. Às vezes tem que lavar os pés daquela pessoa. Às vezes tem que botar um urbino na pera. Jogar um urbino na pera da pessoa para ver se o excesso dela... A questão de ancestralidade. E-bum-bum. Perseguição de vida passada. Se essas coisas não atrapalham o caminho dela. Às vezes dá uma obidágua para a cabeça dela. Poder jogar no dia seguinte. Quando o sol estiver nascendo. Para poder acessar essa pessoa profundamente. Para conseguir chegar no íntimo espiritual dela. Para dar para ela realmente a solução daquilo que ela busca. Porque ela já procurou em todos os caminhos. E ainda não achou nada. Então, é muito importante que se faça dessa maneira. Então, é muito difícil você conseguir dar um diagnóstico financeiro. Ah, vai gastar 10 mil, 5 mil, 3 mil, 4 mil. Vai dar pessoa. Quanto melhor eu ori. Quanto menos particularidade. Menos gastos você tem. E isso eu posso lhe falar. Quanto mais simples eu ori da gente. Quanto menos particularidade. Quanto menos enredo na sua cabeça. Aí sim, mais barato é para fazer seu santo. Vai encontrar uma cabeça muito enredada. O duque está em compatibilidade. Você vê um duque que está em conflito com outro. Aquela pessoa quer muito uma coisa de manhã, mas de noite já não quer mais. Está muito feliz no casamento, daqui a pouco não está mais. Então, esse duque está em conflito. De que forma organizar isso? E aí, o valor já tem que ter todo um conhecimento. É tomar paciência para saber de que forma acessar essa pessoa para dar para aquela pessoa a paz, aquela busca da casa de santo. Do Baba Lourishá ou da Ia Lourishá. Ok? Espero poder ter ajudado aí, meu rei. E vamos seguir. Bete Freitas. Ô, Bete. A chega, querida. Alessandro César, querido. Camila Cardoso. Tião Raiz. Show, meu irmão. Jana Oliveira, Motumbá. Motumbá, Xé Motumbá, querida. Soraia Pinto. Abraço, querido. Obrigado pela participação. Amor de Baia, Amin. Mojubá, Aline. Mojubá. Flávio Eduardo, Mojubá. Mojubá. Danilo Oliveira, Motumbá. Motumbá, Xé Motumbá, Xé Motumbá, bababá. Vamos lá, rumo em frente. Leonardo. Leonardo Kletes de Oliveira. Um abraço, querido. Tiago Pérez. Opa, tamo junto. Valmi Alonso. Babá, Mojubá. Ireu, babá. Motumbá. Tamo junto aí, viu? Sempre, babá. Sempre. Elorixá. Maritio Oxumapará. Obrigado, querida, por estar junto aí. Junto dessa minha empreitada, né? De estar divulgando, elevando o conhecimento do Axé. Socializando o conhecimento e aprendendo também com vocês. Muitas das vezes as pessoas me dão algumas tarefas lá, meio difícil lá. Nós vamos buscar o conhecimento desses elementos, né? Dessas ações para trazer de uma forma mais clara e objetiva para todos vocês que me acompanham aqui nas minhas lives aqui, né? O Odu Ofun, como eu disse, é um Odu que nós temos Oxonufan, com predominância nesse Odu, mas também temos Oxum, temos Airá, temos Ogodô, temos Emanjá, temos Nanã. Depende do caminho, o caminho que o Orixá está falando e os enredos e a particularidade dele, para que nós possamos saber qual o caminho que ele está canalizando em sua vida, uma forma de cultuar esse Orixá no caminho certo, para fazer com que você encontre o seu caminho certo, tá bom? Meu pai, Valmir, esperando o senhor para Oxóssi, hein, pai? Dia 9, viu? Dia 9, Oxóssi. Esperando o senhor. Vamos lá. Nicole. Opa, Nicole, um abraço grande, querida, Nicole, um abraço, viu? Boa sorte, bom ter você aqui hoje, viu? Muito bom mesmo. Grande Nicole, grande amiga aí. Leonardo, estamos juntos, Leonardo. Vamos embora, vamos para frente. Sandra Ferreira, Santos, um abraço. Claudio Chagas, Fajerum Ologun, um abraço, querido. Daniele, Salles, Rosa, um abraço. Otobar, chama Otobar. Tabalorixá, Omifadelo Lugun, caçador das águas. Um abraço, querido, obrigado pela participação. Renato Albino, um abraço. Ricardo César, um abraço. Carmen Lúcia, um abraço. Vamos lá. O povo participa sempre comigo aqui. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e muito mais feliz de poder estar contemplando com você todas essas questões aí ancestrais e falando sobre tantas coisas. Aqui, Manuel de Oliveira me pergunta aqui. Fajor, o senhor pode falar um pouco quais são os airá que falam no número 10? Olha, nós temos airá mofé, que está ligado diretamente ao Kudoshalá. Esse airá é um orixá que está vinculado também ao poder do trovão e está ligado também à cidade de Leifé. Lá é chamado de Oranfé. Nós aqui no Brasil chamamos de airá mofé. Temos também airá e chile, que também está ligado à terra e está muito ligado ao culto de Olufã. Mas também tem particularidade Kodua. Também temos Ibona. Ibona também está vinculado ao número 10. Mas é mais fácil encontrar o Ibona no número 8. No Idionilha é mais fácil encontrar Ibona no Idionilha. Mas também pode ser que ele venha por esse caminho de acordo com o origem individual de cada um. Está certo, meu querido? É um grande axé aí para você. Vamos que vamos para a Jorge. Olha que maravilha. Vamos lá. Para a Jorge, eu sei que a pergunta que eu estou fazendo para o senhor aqui não tem nada a ver com o tema do Odu. Mas eu confio muito no senhor, muito na sua particularidade, no seu conhecimento que o senhor vem mostrando a cada dia, evoluindo cada dia. E cada dia eu fico mais feliz e não perco uma live do senhor. Só quero saber do senhor uma pergunta que... Já perguntei a outros babalourichais e as pessoas fizeram uma grande manobra e não me esclareceram. Uma pessoa, um iaô, uma pessoa que só tem a obrigação de três anos, ela pode raspar um outro iaô? Acho que esse tema até já veio aqui em uma das lives, né? Nós já falamos sobre esse tema já, tá? É assim, linda. Dentro do candomblé, você dá aquilo que você recebe, não é isso? Se você tem três anos, você só tomou o chubetá ou o duetá, né? A obrigação que você tomou, obrigação de três anos. Não é uma obrigação de maioridade, não é uma obrigação de maioridade, tá? A obrigação de maioridade perante a sociedade do candomblé é o du e de obrigação de sete anos, né? Sétimo ano de cumprimento com sua ancestralidade. A partir daí, se você tiver o du praça e babalourichá, né? Se tiver o seu du, vai receber ibaixé perante a comunidade do candomblé. No ibaixé vai estar todos os elementos que te dão autonomia para conduzir uma casa de axé e poder, assim, iniciar novos iaôs. Mas é só a partir da obrigação de o du e de, ou seja, da obrigação de sete anos de iniciado. Então, dentro do candomblé funciona dessa forma. Se existem outras casas fazendo de forma diferente, não sou eu que vou dizer que está errado. Como eu disse, cada um no seu quadrado, né? Mas dentro do meu axé, dentro da minha casa, isso não é comum, tá? Quem tem três anos não raspa outro iaô, tá certo? É assim que funciona. Então tá, vamos seguir o barro aqui. Sempre, meu pai, sempre. O axócio é seu pai e meu. Na verdade, o axócio é pai de todo mundo, porque ele é rei de quinto, né, meu pai? É bem isso aí, viu? É bem isso. O senhor tá certíssimo. Eu fico muito grato aí com vocês. A gente vai falando aquilo que é, né? Uma outra pergunta chegando aqui. Pai, Jorge, é verdade que o iaô só pode, até a obrigação de sete anos, só pode comer de colher? Olha, se você procurar uma palavra para colher na língua urubá, você vai encontrar, né? Que é chibi, né? Chibi é colher urubá, certo? Agora, você procurar uma palavra para garfo, você não vai achar, porque não é de tradição urubá, ok? Outra coisa. Na roça, na roça de Canamblé, o iaô ficava, comia com a mão, até a obrigação de um ano. Em outras casas, tem a quebra das quesinas, como chamavam. Então, no quê? Tudo chama a quebra de euó, né? Que é onde vai quebrar os euó, onde bota a tesoura, onde bota o garfo, onde bota a colher, onde acende o fogo, onde bota o espelho. Aí vai quebrando, como se fosse um ensaio, para que o iaô retornasse à sua vida do cotidiano, tá? Então, se fazia esse ritual, contemplando com o ritual do panã, ok? Se fazia isso. Hoje, o Canamblé mudou muito. Muitas casas, particularmente, não têm tempo de fazer. A casa até tem tempo de fazer. Quem, muitas vezes, não tem tempo é o próprio filho. Porque o filho já entra querendo sair, né? O filho dentro da roça do Canamblé, como é uma obrigação, é uma perturbação enorme. Porque você tem a vida inteira falando para ele. Ó, meu filho, você está aqui, você precisa fazer. Você entrou com o teu orixá pediu. Está na hora. Só que o dia todo, chorando, não querendo, arrependido. Não sei se foi isso que eu fiz. Depois, até uma coisa interessante falar isso. Hoje, quando eu vejo muitas conversas, que eles sentam para conversar, eu vejo eles falando o seguinte, né? Ah, que eu confio meu santo, que eu passei por isso, que eu aturei. Olha, eu vou dizer que muitas dessas histórias são mentiras. Muitas dessas histórias são mentiras, viu? Muitas dessas histórias são literalmente mentiras. Porque quem está lá, se pergunta para a Yajibonã deles, que ela está lá dentro com eles. Pergunta para o pessoal que está internamente ajudando, educando, ensinando. Qual é o comportamento da maioria deles? Faz essa pesquisa. Em todas as casas, eu vou abrir em geral. Faz a pesquisa com a Yajibonã e a Quequerê, que está conduzindo eles. Pergunta como é que é a conduta da maioria das pessoas que estão recolhidas. É o ó, é o ó. Ele tem que ter um saco do tamanho do mundo. Porque é chato. É o tempo todo reclamando. A comida não está boa. Não como a caçar. Não como isso. Não como aquilo. Não gosto disso. Não gosto daquilo. É o tempo todo reclamando. Faz a vida de quem está cuidando um inferno. O que era para ser bom, acaba sendo ruim. Porque quando termina a obrigação, quem cuidou está estressado. Estressado no último. Essa é a grande realidade. Então, as pessoas não têm tempo mais. Elas já entram dizendo. Ah, eu não consigo ficar muito. Eu tenho que voltar a trabalhar. Senão eu vou perder o meu emprego. Eu fiz uma manopla para entrar aqui. Eu não sei se era isso que eu tinha que fazer. É o tempo todo. E a gente vira babá. Literalmente babá. Todo mundo vira babá deles. Porque tem que estar aturando o chatice o tempo todo. Cara feia. Não quer comer. Não quer rezar. Uma maioria é assim. Quem tem casa de santo sabe que eu não estou mentindo. É o que eu estou falando. É verdade. E aí as pessoas, depois que saem, eles ficam idealizando coisas. Ai, porque eu não tive isso. Ai, porque eu não passei por aquilo. Ai, porque eu não fiz o tal orô para mim. Ai, porque eu não tive sete dias de sassã e depois do urupi. Ai, porque eu tinha que ter cantado sete dias de folha. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos deixar um pouco a hipocrisia de lado. Vocês também gostam de mexer com a minha boca. Vocês gostam que eu fale as coisas. Eu não estou aqui para mentir. A verdade é essa. Outros filhos, eles não ajudam financeiramente. Não ajudam com nada. Não participam do trabalho integral da roça do candomblé, que é lavar, passar, cozinhar, varrer, cozinhar. Não querem fazer porque não são obrigados. Mas, quando chega no período de suas obrigações, querem que o babador e o chá recolham eles de graça. O babador e o chá é obrigado a fazer o santo dele de graça, da obrigação de graça. Não é só fazer o santo, não. Faz um, toma um, toma três, toma sete. Se envolveram a vida inteira o babador e o chá. E como o babador e o chá exigem, ah, estou sendo humilhado. Ah, não sou obrigado a passar por isso. Sabe por que ele toma essa atitude? Eu vou falar com toda a clareza e franqueza que eu nasci para ser franco. Vou falar com toda a franqueza do meu coração. Porque não gastou nada. Não sabe do que a gente abre mão de comprar ou de deixar de fazer. Para poder botar o santo dele para dentro. Por isso que age dessa forma. O santo já está feito mesmo, né? O santo já está feito. Já comeu, já tem em baixo, já tem em tudo. Ah, eu vou agora se eu quiser. Eu não sou obrigado a ir. Eu vou se eu quiser. E ninguém me manda. É assim. Antigamente um santo ainda tomava a cabeça, deixava o erê e o erê levava o barracão. Hoje em dia não toma, ninguém toma mais nada. Não toma mais nada. Mas eu digo que nem todo mundo é tão importante com o ancestro como era antigamente. Hoje eu vejo muito isso assim. Não é todo mundo não. Porque as pessoas fazem tanta coisa. E apronta tanto que chega uma hora que o próprio orixá abre mão. Ah, meu filho, quer ir, vá, não quer ir, problema é seu. O orixá também está bem assim. Viu? Mas vamos seguir. Cássio Oliveira, meu parceiro, meu parceiro, um abraço, Cássio. Abraço grande pra você aí, viu, Motumbá, Motumbaxé. Vou entrar em contato com o senhor. Com certeza, meu querido, toma disposição aí, sempre. Um abraço pro meu povo aí do Rio, viu? Adoro. Logo, logo vou estar aí com você no Rio, hein? Logo, logo. Passeando, né? Vendo minha amada mãe, amor da minha vida. Dona Maria de Fátima, ó. Um beijo grande. Lulu, meu irmão, um beijo. Minha família aí, um beijo. Vera Lúcia, um beijo grande pra você, pra minhas sobrinhas aí. Leandro Jamin. Opa, meu irmão, como é que tá, meu querido? Filhote, beijo grande pra você. Se já me perguntaram se você tinha sido iniciado nessa roça, eu falei que sim. Se você foi iniciado aqui, quem foi seu santo foi eu, sim. E tô aí pra dizer pra quem quiser, viu? Pode me ligar à vontade. Pai, me diz uma coisa. Qual é o dúvida de alguns choroquinhos? Eu gostaria de saber se algum choroquinhos se faz no Queto, se pode se iniciar alguém desse algum. Olha, eu vou dizer que pode iniciar alguém desse algum, porque tem muita gente velha aí de algum choroquês. Muita gente velha assim, tá? E o Odu de Ogum, não só de choroquês, mas como Medi, como Jha, como... Oxi, Guilhão Branco, vamos de novo. Medi, Jha, o Lone Bebê, eu ia falar, né? E tantos outros de qualidade de Ogum, tá tudo ligado ao Odu principal, que é o Odu, né? Que é o número 7. Nós sabemos que Odu é um número símbolo de Ogum. Ogum segundo todos os Itãs. Ogum se dividiu em 7. Ogum dominou 7 aldeia. Então, está tudo, Ogum está ligado ao número 7, Odi, né? Então, o choroquê não seria diferente desse Odu, né? Algum choroquê, em algumas casas, não cultua-se esse ancestro. Em outras casas, se cultua sim. E tem muita gente aí, muito antiga dentro do Candomblé, que é iniciado em algum choroquê. Eu mesmo tinha um irmão de Santos, chamado Osvaldo, em algum choroquê, que Deus o tenha, né? Que era uma grande pessoa, um santo lindo, ok? Então, existe sim, tá? Esse orixá é cultuado sim. Pode não ser cultuado em todas as casas de Candomblé. Mas tem muitas casas sérias que cultuam sim. Tem muitos filhos desses orixás que são muito bem-sucedidos e muito bem-organizados, né? Falando o que os antigos diziam. Eles diziam assim, eu não conheço santo que não se faça. Eu conheço santo que não se saiba fazer, né? E assim é o que eu entendo hoje, e assim é o que eu acredito e o que eu levo hoje. Então, se faz sim, viu, meu querido? Até porque quando a gente chegou no Candomblé, a choroquê já estava lá, né? Quando nós chegamos dentro do Candomblé, a choroquê já estava no Candomblé. Então, quem somos nós para questionar se faz ou se não faz? Se eles baterem na porta e falarem que é minha casa, eu vou ter que fazer, não vou falar para o santo, não, não, vai embora que eu não faço. Como é que funciona isso, né? Não é a gente que domina isso, é a gente que manda nisso aí, né? E tem que cumprir com aquilo que o santo determina. Se é para fazer, abraça e faz. Se não sabe o que fazer, burra quem tem conhecimento para lhe ensinar como fazer. É assim. Júnior Santos, Motumbaxé, Motumbá, querido. Araújo Ronaldo, opa, queridão, abraço. Opa, vamos lá. Balmin Alonso, babá, tem como falar um pouco sobre... Ah, Bita Odé, Bita Odé, com certeza, Bita Odé é uma qualidade de Ogum, na verdade, né? Bita Odé é uma qualidade de Ogum que come com Oxóssi. Tem até um Itam que fala sobre o seu bichá, que diz que quando Oxóssi foi para a mata, Oxóssi encantou-se com o conhecimento de Oxóssi. É muito importante deixar claro algumas questões, mas a gente está descaracterizando outras que vão se formando com a mente miraculosa de algumas pessoas, né? Aí, Osan encontrou que as pessoas são loucas, né? O Gumi encontrou com Osan, teve um caso com Osan, se apaixonou por Osan, e aí, Oxóssi, encontrou com Osan, se apaixonou por Osan, pelo amor de Deus, né? Na tradição yurubá, não existe homossexualidade. Não existe nenhum orixá que tem um sentido de homossexualidade, até porque o yurubá não aceita homossexualidade, gente. O nigeriano não aceita homossexualidade. Na Nigéria, se for pego um ato de homossexualidade, na Nigéria, é 15 anos de cadeia. Na Nigéria, funciona assim. As pessoas, eu falo porque eu tenho empresa na Nigéria, tenho sócios na Nigéria, tenho um monte de amigos nigerianos, então, quem fala a verdade não merece castigo. Na Nigéria, não aceita homossexualidade. Assim é a Nigéria. Nigéria não é Brasil. Então, na história tradicional do culto yurubá, não existe essa coisa que fulano cruzou com cicrano. Não é assim. Quem é oboró é oboró, quem é iabá é iabá. É okolim e obirim. E acabou. Isso é tradição. Yurubá. O nosso Brasil, graças a Deus, é um país maravilhoso. Não, falando que a Nigéria não seja. Mas a nossa cultura se fundiu aqui e nós aprendemos a ter um olhar para diversas coisas diferentes do mundo inteiro. O Brasil está, como eles falam que o Brasil é o país de terceiro mundo, não. O país tem uma característica de ser país de primeiro mundo. Só não é por conta do roubo, por conta da corrupção, por conta das pessoas de barcaráter que administram o nosso país. Mas se tivesse pessoas boas, o nosso país dá ouro, dá diamante, dá esmeralda, dá rubi. O nosso país dá tudo quanto é tipo de frutas que você possa imaginar. A nossa terra é fértil. O Brasil é maravilhoso. E tinha tudo para ser um grande país. Nós vendemos tudo nosso para fora. Eu tenho uma empresa de importação e posso falar. Nós vendemos tudo o que produz no Brasil para fora do Brasil. Então o Brasil é um país rico de bens naturais. agora mal administrado, infelizmente. Quem sabe a gente consiga mudar isso na próxima eleição aí, todo mundo assumir seus compromissos. Mas vamos seguir em frente. Vital a der, para não fugir tanto. Então tem o Itam que fala que esse Oxóssi, por ter curiosidade e admiração por Ibo, a mata, ele foi para dentro da mata e na mata ele conheceu um grande sacerdote que tinha um poder profundo sobre a mata em si. A mata falava com ele, conhecia todas as folhas, sabia o segredo de todos os animais, sabia quando a chuva chegava, sabia quando a chuva iria embora. E aí, encantado com esse conhecimento, se colocou enquanto seu aluno, seu seguidor. Então, esse caçador nunca mais voltou para casa e passou morar no meio da floresta, num lugar inabitável para outros homens e mulheres, a não ser os seres que já habitavam esse espaço. E a manjar preocupada com a demora da volta de seu filho, mandou que seu irmão mais velho fosse em sua direção e encontrar com seu irmão e trazer o seu irmão de volta para casa. esse Ogum saiu em direção à profundeza das matas, conseguiu encontrar com seu irmão e o seu irmão maravilhado começou a falar para ele de toda riqueza, de todo conhecimento, de toda sabedoria que esse senhor chamado Ossam tinha. Ele tinha o poder de falhar com os pássaros, ele falava com os peixes, ele conhecia as folhas, ele conseguia criar harmonia e equilíbrio na mata e ele queria esse conhecimento para ele. E aí seu Ogum disse, meu irmão, me mostre também esse conhecimento. E ele disse, se mostrar esse conhecimento a você, nunca mais você poderá sair da mata da mesma forma que eu não posso mais sair da mata. Quem é detentor desse conhecimento tem que viver porque passa a ser a própria mata. E aí esse Ogum disse, me mostra alguma coisa. E esse Oxóssi falou com os pássaros, invocou todos os pássaros e pegou um pássaro e deu um pássaro para que pudesse ser o guia, o amigo e também o interlocutor de Ogum entre esse Oxóssi e esse Ogum. Então, em amor ao irmão, fundir ao culto. E esse Ogum não come sem esse Oxóssi e esse Oxóssi não come sem esse Ogum. Esse é Bita Odé. É um orixá muito raro, hoje muito pouco cultuado, são muito poucos os babas orixás e a orixá se conhece o culto desse orixá. Esse orixá come junto com o Oxóssi, come sempre casal, come sempre par, mas nunca macho e fêmea, come sempre dois machos, come junto, junta as asas e come junto. Em algumas casas arruma Oxóssi e Ogum, em outras casas arruma só um Oxóssi com dois Otá. Depende da família, depende da casa, depende do Axé. Então, não é um orixá comum de se ver, não é um orixá fácil de achar. Quem conhece esse orixá, quem conhece esse orixá, se você tem alguém que conhece esse orixá, abrace para você, traga para próximo de você, porque é uma relíquia de pessoas com conhecimento profundo, que foi, que fora nos deixado em outrora, com certeza está entrando em extinção. Quem tem os seus, quem tem suas babas orixás, suas elorixás, segure para vocês, guarde no peito, abraça, traga para próximo de vocês, estejam junto com eles, porque essas pessoas estão entrando em extinção no AIE, pessoa com conhecimento. Então, falar de Bitaodé, meu pai Valmir, para mim, é uma alegria muito grande. esse corinho, Essa cantiga diz que o Ogum encontra com o Oxóssi nos arredores das matas e colhe folhas novas para vender no mercado. Então, é o Oxóssi que traz as folhas para o Ogum, porque o Ogum só conheceu um segredo, não conheceu todos os segredos da mata. Por esse motivo, ele teve a autorização de ir embora e voltar toda vez que fosse necessário. Então, ele encontrava com o irmão e o irmão pegava folhas medicinais e dava ao Ogum para que o Ogum pudesse vender no mercado para as pessoas que sofrem algum tipo de patologia. Então, esse é um Itam desse Ogum maravilhoso e muito raro de se encontrar e geralmente as pessoas desse Ogum ou desse Oxóssi é o Irineide que roda com os dois depois de sete anos. geralmente é de Odé e quando completa sete anos provavelmente o Ogum vai chegar também. Tá certo? E um não come sem o outro. É isso aí. Viu, meu pai Valmin? Espero ter ajudado ao senhor. Vamos seguir em frente. Conhecimento é uma coisa maravilhosa e a gente tem que estar sempre de alguma forma aprendendo, estudando, buscando conhecimento sim. O conhecimento não cai do céu. O conhecimento não chega de qualquer maneira. tem que estudar, tem que pesquisar, tem que perguntar. Pergunta os mais velhos. Você tem lá seu pai de santo antigo, sua mãe de santo antigo? Aquele Ogum antigo, aquela equéria antigo, o Kulailá e a Tindjó? Abrace eles, pergunte, tire suas dúvidas. Minha mãe, essa cantiga na XC significa o quê? Minha mãe, eu posso cantar isso na hora do orô? Minha mãe, eu posso, para vestir o santo, eu posso cantar isso? Minha mãe, tem uma cantiga para tirar o santo vestido? Minha mãe, tem um jeito de achar para botar o santo na sala? Tem um jeito de achar para botar o santo para dentro? Tem que perguntar. Porque perguntando, vocês vão longe. Perguntando, vocês vão adquirir conhecimento dele. E propague o conhecimento e diga assim, eu aprendi com o pai fulano, com mãe cicrana. Não tenha vergonha de dizer onde você aprendeu. Não negue sua fonte de conhecimento. Edifique sua fonte de conhecimento. faz com que sua fonte de conhecimento se torne um símbolo para você. Porque nós estamos do candomblé e nós estamos precisando de símbolos. Nós estamos precisando de heróis, de heroínas. O nosso mais velho, nossas mais velhas são nossos heróis, nossas heroínas. E nós não estamos valorizando como deveríamos valorizá-los. Deus, por favor, valorize seu babalorixá, valorize seu alorixá, dê a ele o direito que ele merece, respeite seu babalorixá, ame seu babalorixá, ame seu alorixá, faça valer a pena o sacerdócio, senão se torna um fardo muito pesado para ele. Se torna um fardo muito pesado para ela. E quem pode amenizar esse fardo são vocês, que estão no dia a dia da roça do candomblé, convivendo, participando, estando junto. aprenda a amar de verdade aqueles que dedicam a vida deles a vocês. Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui, Bital, já falei, Felipe, Daniel, um abraço, querido, um abraço grande. Jefferson, Santoro, um abraço. Aô, Marcelo Albão. Prazer ter você aqui, irmão, prazerzão, obrigado por estar prestigiando aí. Eu também, de vez em quando, assisto, faz live também, viu? Sempre bacana mesmo. Tem que estar me fortalecendo o outro, me ajudando o outro, porque juntos somos mais fortes. Acabar com essa disputa maluca que nós vamos criando, sem necessidade. Sabe, ficar criticando a live do outro, porque o outro fez uma live e eu não concordo. É aquilo que eu digo, se você não concorda, não assiste, gente. É simples assim, não concorda, não assiste, não é obrigado assistir se você não gosta. Agora, ficar vendo, ficar criticando, então não assista, meu Deus do céu. Oxe, Lele. Tão simples assim, né? Vamos lá. Meu amor da minha vida, minha olhada do Mato Grosso, saudade, saudade. Logo tô chegando aí, mãe, tô me preparando, hein? Tô me preparando pra senhora, viu? quero passar esses dias aí bem e quero que a senhora arrume um tempo pra me levar no Pantanal, quero ir no Pantanal, viu? Por favor, hein? Vou tumbar, babá, que coisa boa. Beijo, já estou te aguardando, hein, Cuiabá. Com certeza, eu tô me preparando pra ir aí comer aquele pacu, hein? Aquele pacu, odara, que nós comemos aí, delícia, mãe. Como é bom tá com a senhora aí, viu? Tô me preparando pra chegar aí, hein? Tô me preparando. Boa tarde, babá. Fale um pouco sobre o Piri Odu e se é uma caída. Olha, nós temos diversas caídas, né? Como, e várias questões relacionadas ao Odu, né? Então, quando eu mesmo falo de Piri Odu, eu vou falar de Amarracobo ou Isobo. Isobo. Então, o que acontece? Referente à caída, particularidade, que as pessoas trazem, né? Organização. Dentro do discernir, né? Discernir. Da evolução do jogo, tem muitas particularidades, né? Coipá Medi, né? Pô, mas o que é isso? Isso é um caminho, um caminho que é particular do Odu daquela pessoa. Edi Messamere, as pessoas que carregam nove na direita, na esquerda, no caminho material, no caminho espiritual, na nuca, no paridor. Essa pessoa é especial. Quem é o Almoçar, como se chama? Almoçar são aqueles que trazem nove em toda sua particularidade. Almoçar. Tem caída, Edi Messamere, porque eles têm acompanhamento da sociedade de Beorum. Então, muitas das vezes, só o E-Bó comum não vai resolver. Existe particularidade. A de Abô, o Zumbu, que tem que abrir. Muitas vezes, tem que cavar o D-Bó, botar ele sentado com a parte da perna para dentro do D-Bó e o corpo para fora para fazer, para tirar, para devolver ao E-Bó, aquilo que pertence, para desligar, desvincular ele do Idé Orum. Entendeu? Tratar de fazer Emere para ele. Fazer Kobo para ele. E aí? Então, são caídas particulares, caídas que vai esclarecer que aquela pessoa traz consigo grandes particularidades. É óbvio que muitas desses nomes que eu estou falando está atrelado a uma profundidade do conhecimento do culto. Existe uma necessidade de você aprofundar para entender melhor sobre as questões que eu estou falando. Mas você há de convir comigo que muitas das vezes você tem filho na sua casa que você não consegue lidar com ele, não consegue resolver as demandas dele. Por quê? Porque ele carrega particularidades que vão além do seu conhecimento. Isso é fato. uma outra questão que eu não posso deixar antes de finalizar a live de hoje eu não posso deixar de deixar claro aqui. Uma outra questão. Você está no axé, está crescendo, está trabalhando, está empregado. Não falta emprego. Tem caminho. De repente você começa por conta de uma cantiga, por conta de uma particularidade, por conta até de uma simplicidade de um ibar, você pega e se afasta da sua roça. Aí você começa a ficar doente, passar por situações difíceis, passar por operações das quais você nunca tinha passado anteriormente, está sempre entrando no hospital e aí você pergunta o meu baba lorixá ou minha antiga lorixá tenho certeza que está me queimando. É a primeira fala. Ou meu irmão de santo, ou babalaxé, ou babaque querer, ou o ogã lá da roça, alguém está me queimando porque eu não posso estar passando por isso porque eu não passava antes. É porque o seu baba lorixá ou sua lorixá conhece particularidade sobre você e muitas das vezes ele trata essas particularidades no ebó porque coloca junto do ebó e você acha que faz parte do ebó e às vezes não é. Às vezes é uma particularidade que você tem e ele sabe tratar essa particularidade por isso que quando você estava na casa dele você prosperou, prosperou, prosperou e às vezes cresceu tanto que você achou até que era maior que o seu baba lorixá que foi a lorixá que foi a casa que foi o seu axé maior que a África do mar e maior que a criação do universo. E aí você cai. E você cai mas não é por conta de feitiço, não é por conta de perseguição, é por conta de seu ori de sua vaidade, de não entender que aquele homem ou aquela senhora que cuidava de você tem um conhecimento muito mais profundo do que você imagina e ele não precisa estar gritando para os quatro cantos do mundo que ele conhece. Muitas das vezes ele só basta conhecer e resolver o que precisa e se ele resolveu já basta. eu vou continuar agradecendo aqui meu povo aqui. Mislena Aparecida Conceição um abraço Juno Santos Axé meu irmão João Maria obrigado Odel Cacilê sempre junto meu filho vamos que vamos né dia nove aí Oxóssi e amanhã depois eu vou falar de amanhã amanhã nós temos uma homenagem para o povo cigano que vai acontecer aqui na roça tá já passa o endereço o horário tudo direitinho vai começar nós vamos iniciar com o caboclo depois vamos fazer homenagem para o povo cigano e aí depois vamos finalizar com o nosso povo de rua tá certo? O nosso endereço é rua Francisco Cânia 582 bairro Jardim na Terra município de Colombo nosso telefone para maiores informações 041 3562 9363 041 3562 9363 mas pode ligar também para o 041 3605 1749 nós vamos começar a partir das 18 horas da manhã tá certo? Começar com o caboclo depois vamos fazer uma homenagem para o povo cigano que eu gosto muito e tenho muito carinho por eles e aquela homenagem para o povo cigano e depois vamos finalizar com o nosso povo de rua aí com o seu Miguelzinho e com todos os amigos e parceiros dele a gente precisa tomar um axé tomar um passe limpar descarregar para ter uma próxima semana de coisas positivas e que possamos estar realizando com nossos sonhos nossos desejos aí tá certo? Então vamos lá Carlo Iguaçu Motumbá pelo seu esclarecimento axé meu rei axé axé não vejo a hora que está aí no Rio Grande do Sul com vocês um abraço para o povo de Viamão aí minha família de Viamão é forte hein um abraço grande aí para todo mundo mislene aparecido Conceição um abraço querida Júnior Santos axé é Ingrid Ferreira axé babá axé querida axé Marcos é Marcos 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 Babá sou filho de Ogum estou passando por cada coisa em minha vida gostaria de ouvir do senhor um bom conselho Motumbá ô meu querido você que é do Ogum vou falar uma coisa a você tem algumas questões para Ogum que são fundamentais tem questões de Ogum que são fundamentais para abrir caminho é fundamental pega sete em ano cozinha os sete em ano cozinha depois que tiver cozido tira os sete em ano da água aquela água de ano deixa esfriando um pouquinho depois você vai tomar um banho cabeça a corpo que não tem aquela água daquele ano vai pegar um algodá vai pegar os sete em ano vai colocar dentro da algodá uma garrafa de gin uma vela branca tá certo leva num pé de mariô num pé de coqueiro entregue a Ogum e peça a Ogum solução nos seus problemas você é filho de Ogum e eu tenho certeza que o pai não vai abandonar o filho nunca peça algum emprego peça algum caminho peça algum sorte que eu tenho certeza que ele vai dar a você é fácil e simples e não tem muito mistério sete em ano bota pra cozinhar com bastante água depois que o em ano tiver cozido tire a água deixa esfriando depois joga em cima da cabeça corpo e tudo depois de banho tomado pegue um algodá coloca os sete em ano uma garrafa de gin uma vela branca leve no pé de um coqueiro entregue a Ogum e peça algum caminho de trabalho pra que Ogum desembarasse seus caminhos para que você assim possa alcançar com a sua prosperidade tá certo meu irmão espero ter ajudado nós estamos aqui pra somar nunca pra diminuir Gredson Gredson meu Deus do céu Gredson Renato Martins Dias Gredson Renato Martins Dias são de guarda lixana meu filho cadê você que não aparece nessa roça do Canambé eu tô te esperando dia nove tem Canambé do Oxóssi pelo amor de Deus meu filho apareça que o pai tá aqui lhe aguardando meu Deus do céu o que eu ganho é esse Virgem Maria um beijo meu filho grande pra você espero logo poder lhe ver Pai Valmi Axé Babá que a Herá lhe abençoe sempre Ogum lhe proteja sempre com toda certeza a mim e ao senhor que não nos desampare que nós possamos estar sempre aí na lida da vida alcançando coisas boas e positivas viu Ney Silva Motumbá Xé Motumbá meu querido Leandro Mojubá sua benção Motumbá que o Ogum esteja sempre com o senhor com você também meu rei tenho certeza que a sua oferenda há de abrir seus caminhos peça com fé quem peça com fé tudo alcança Ruth Castro e quer de minha mãe uma das mais antigas da roça hein ô que prazer ô tô me sentindo lisonjeado hoje tem a senhora aqui beijo grande em seu coração e a mim Mojubá vida e saúde a senhora e a meu filho Guilherme de Oxóssi um beijo grande a vocês caminho vitória alegria prosperidade tudo de bom Solange Lourdes ô meu amor da minha vida obrigado pela participação tá muito obrigado por todos vocês estarem no meu caminho aí sempre estou sempre aqui tentando contemplar coisas positivas a vocês Márcio vou mandar já meu WhatsApp aí tá anote aí meu WhatsApp é 041 991 16 59 80 certo 041 991 16 59 80 quer falar comigo lá pode anotar aí me chama no WhatsApp que eu vou responder aí o que você precisa dentro também da minha disponibilidade que a vida é uma correria e como eu disse que eu tinha esse projeto de fazer esse trabalho do Zodú tem sido maravilhoso pelo retorno o retorno positivo é muito maior do que o retorno negativo graças a ele do Mário né com tantas pessoas ligando participando mandando e-mail e pra não perder o hábito do e-mail xangodeprata xangodeprata arroba hotmail ponto com xangodeprata arroba hotmail ponto com ok então continue mandando lá seus e-mails e nós estaremos ainda esclarecendo as suas dúvidas porque pra mim é uma missão é um compromisso é uma responsabilidade e eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho que eu venho fazendo aqui esclarecendo as dúvidas como eu só faço o live de segunda a sexta-feira então segunda-feira nós vamos falar sobre o Aarim o Aarim esse Odu é interessante falar dele na segunda-feira tá tudo dando certo o Aarim fala o Exu fala em Açã é um Odu do Vermelho um Odu do Movimento né então vai ser ótimo falar na segunda-feira desse Odu o Aarim que é o próximo Odu que nós estaremos falando aqui com vocês desse Odu tá certo? então é muito importante estarmos aqui falando pra vocês sobre os Odu que sempre foi um mistério tão profundo no Canomé tanta regra tudo tão escondido né tanto mistério não pode falar quem falar morre não Odu é destino e quem trata o seu destino melhor consegue mais alegria mais positividade mais soluções em sua vida então é muito importante tratar o seu Odu pra encontrar sempre com a prosperidade a positividade né e as coisas boas em sua vida obrigado a Dupé Babá por compartilhar conhecimento conosco pra mim é um prazer ter vocês aqui comigo sempre me acompanhando né e me dando essa força pra seguir em frente com esse projeto estamos avançando bem chegamos na décima casa que é o FUN e com toda certeza vamos avançar até o décimo sexto caminho tá certo? um abraço grande pra vocês e como sempre na sexta-feira dia de nosso grande pai do branco eu vou cantar um corinho pra ele pra acalmar o meu coração e dar harmonia tranquilidade na minha vida e que eu possa ter discernimento para vencer todos os percalços que a vida impõe a mim e borucã borucã babá borucã leí babá borucã shen iaô babá borucã shen kenshen e borucã borucã babá borucã leí babá borucã shen iaô babá borucã shen kenshen e babá borucã shen iaô babá borucã shen kenshen babá borucã shen iaô babá borucã shen kenshen axé meu pai o pai do branco que você divide saúde e vitória a todos nós um beijo grande a todos vocês que me acompanharam até aqui até agora sendo sorte a vocês que nós possamos vencer os nossos obstáculos para se tornar sempre pessoas mais felizes mais seguras e mais complexas de si um beijo grande a todos ó muah muah lendo o o o o o o o o o Obrigado.